Eu Quero Tchu Cheguei na balada doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o Tchu Tchá Tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia não pegou Em Minas explodiu, em Santos já bombou No Nordeste as minas faz, o verão vai pegar Então faz o Tchu Tchá Tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero Tchu Eu Quero Tchá 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 T Cheguei na balada doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, em Santos já bombou No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar Então faz o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchutchá Eu quero tchutchá, 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 tchutchá Eu quero tchutchá, eu quero tchutchá, 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 tchutchá Eu quero tchutchá, 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 tchutchá Eu quero tchutchá, eu quero tchutchá, 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 tchutchá Cheguei na balada doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, em Santos já bombou No Nordeste as minas fazem, no verão vai pegar Então faz o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá-tchutchá- Eu quero tu, eu quero tu, eu quero tu